A noite passada vi você discutindo Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê, será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê, eu quero você Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, por que não esquece, se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê, eu quero você Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, por que não esquece, se aquece em meu calor Ele te pede desculpa, você é apaixonada Sempre volta pra ele, medo de se ferir Mas pra que se mentir, eu estou aqui Sei que você me ama, falta só decidir Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres porque você não vê Mas você não entende porquê, será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê, eu quero você Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, por que não esquece, se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê, eu quero você Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece, por que não esquece, se aquece em meu calor Não chora, fica comigo Me ama, e deixa eu te amar O tempo passa e passa e eu estou aqui Te quero em meus braços, não posso entender Estou sem saída, preciso te ver É você que eu quero, não posso te perder Eu choro, eu choro onde você está Os meus lábios te desejam, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Menina, como estou sofrendo Me queimou por dentro Sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É ser o meu coração X10, 10, 10 Nos bares, nas ruas te procuro por aí Com suas amigas parece tão feliz Me mata a consciência saber que te traí Oh, baby, eu te amo Não sei fingir Eu choro, eu choro onde você está Os meus lábios te desejam, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Ai, amor, como eu te quero Quero te ouvir Dizer te amo Menina, como estou sofrendo Me queimou por dentro Sem o seu amor Menina, como estou sofrendo Me queimou por dentro É ser o meu coração She's this, 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 this She's this, this, this Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Domingo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma e quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Imaginando se você pensou em mim Imaginando se você pensou em mim Uma e quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Esperando amanhecer Na esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Vem me fazer Feliz Vem me fazer Feliz Se eu pudesse baixar uma estrela Não pensaria duas vezes em fazer Por que te quero Por que te quero Por que te amo E se tivesse um naufrágio de um sentimento Eu seria um veleiro, uma ilha dos seus desejos Dos seus desejos Queimo por dentro Queimo por dentro Entendo que não posso estar no meu pensamento Quando falo de amor Quando falo de amor Às vezes desespero Quando falo de amor É você que eu quero Quando falo de amor Sinto para o tempo Sinto para o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Se a lua seria seu prêmio Eu juraria fazer qualquer coisa Pra ser seu dono Pra ser seu dono E se em teus sonhos Escuta minha voz te chamando Em teus sonhos não siga dormindo És verdadeiro Nosso sonho Queimo por dentro Entendo que não posso estar no meu pensamento Quando falo de amor Às vezes desespero Quando falo de amor É você que eu quero Quando falo de amor Sinto para o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Às vezes desespero Quando falo de amor É você que eu quero Quando falo de amor Sinto para o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Hum Pool Uh 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 She's best Uh 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 Chegou Você me avisa Se for sonho Eu não quero acordar Quero amar Quero amar Você é só pra mim É tão bom Te tocar Te sentir Só quero ter você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim É demais Sentir o teu calor Queimando sobre o lençol Dois amantes E o fogo Da paixão Quero mais Ai, eu quero mais É você Todo dia Eu te amo Eu te quero Vida minha Só quero ter você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você Toda pra mim Pra mim Você Só quero ter você Pra mim Só quero ter você Pra mim Você Só quero ter você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você Toda pra mim Pra mim Você Só quero ter você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Eu sou o meu Teus olhos Teus olhos Nos meus Momentos Certo Pra se apaixonar Se apaixonar Depois que eu te vi É só em você Que eu quero pensar Pois tá difícil Te esquecer Juro que sem você Não dá pra ser Feliz Se ao menos Ouvi tua voz Liga pra mim Eu preciso ouvir você Dizer que ainda me quer E que eu vivo Nos teus sonhos Em todos Os momentos E não vai ter Nenhum engano E nem Sofrimento Estou te amando E vem pra mim Se declarar Vem dizer Que sem mim Não vive Que o teu amor É só pra mim E o meu É teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros Vão querer Nos destruir Por isso Quero ter você Junto a mim Vem assumir De uma vez Esse amor Meu anjo Vem trazer pra mim Teu calor Teus olhos Nos meus Momentos Certo Pra se apaixonar Se apaixonar Depois que eu te vi É só em você Que eu quero pensar Pois tá difícil Te esquecer Juro que sem você Não dá pra ser Feliz Feliz ao menos Ouvir tua voz Liga pra mim Eu preciso ouvir você Dizer que ainda me quer E que eu vivo Nos teus sonhos Em todos os momentos E não vai ter nenhum engano E nem sofrimento Estou te amando Vem pra mim se declarar Vem dizer Que sempre não vive O seu amor O seu amor é só pra mim O seu amor é só pra mim E o meu é teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros vão querer Nos destruir Por isso quero ter você Junto a mim Vem assumir de uma vez Esse amor Meu anjo Vem trazer pra mim Seu calor E assim que você Resolver Se entregar Pra mim Juro serei o homem Mais feliz Ao teu lado estarei Sempre te amarei Seremos um só Para sempre Te juro Serei o homem Mais feliz Pra sempre Feliz Panaxes 10 Estou te amando Vem pra mim se declarar Vem dizer Que sempre não vive Que o teu amor É só pra mim E o meu é teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros vão querer Nos destruir Por isso quero ter você Junto a mim Vem assumir de uma vez Esse amor Meu anjo Vem trazer pra mim Meu calor Vanda X10 Vanda X10 Sei que não estás preparada Para estar apaixonada Por um novo amor E por isso eu te dou o melhor E sinto que eu mereço esse amor E por isso eu te dou o melhor E sinto que eu mereço esse amor Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Tudo que quiser você vai ter de mim Eu prometo estar contigo e te fazer feliz Sei que esse amor Foi Deus Foi Deus que me enviou Você sabe que entre nós não está só no sexo Estou contigo baby É por amor É por amor É por amor Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Você é meu anjo Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Oh, 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 oh Estás no meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estás no meu coração Tudo que quiser você vai ter de mim Eu prometo estar contigo e te fazer feliz Sei que esse amor Foi Deus que me enviou Você sabe que entre nós não está só no sexo Se estou contigo baby É por amor É por amor É por amor Você é meu anjo Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Quero abraçar-te Quero beijar-te Quero amar-te Você é meu anjo Meu sol Você é meu anjo Você é meu anjo Meu sol Sei que morro se não estás no meu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh No meu coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh X10, X10, no meu coração Ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor X10, recordo quando em seus braços sentia morrer de amor Jurei que por esse amor eu morreria Por sentir que esse amor era para sempre Joy, era tudo tão perfeito na tarde de 6 de abril Recordo do seu rosto apaixonado E do jeito louco de fazer amor X10, X10, ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor Seu cheiro, desejo, suas mãos em meu corpo Seu beijo, seu toque me deixam do louco Queria essa noite só amar você Não posso mais sorrir se não estás aqui Não posso me entregar, não quero mais chorar Queria essa noite só amar você Recordo quando em seus braços sentia morrer de amor Morrer de amor Jurei por esse amor eu morreria Por sentir que esse amor era para sempre Joy, era tudo tão perfeito na tarde de 6 de abril Recordo do seu rosto apaixonado E do jeito louco de fazer amor Ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor Seu cheiro, desejo, suas mãos em meu corpo Seu beijo, seu toque me deixam do louco Queria esta noite só amar você Não posso mais sorrir se não estás aqui Não posso me entregar, não quero mais chorar Queria esta noite só amar você X10, 10, 10 Ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor Ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor Onde quer que esteja Eu sempre vou te amar X10 Cupido não entendo Vou falar de exemplo Te unir com nações especialista em amor Te falharam as flechas E de tantas violetas Que por te enviei no meu jardim Não há mais dor Diga ao amor Que não bata em minha porta Que não estou em casa Que não volte amanhã O meu coração Já falhou em outras vezes Da ele a despedida Não quero em minha vida Eu não sei viver Sem aquele amor Eu não sei viver Sem aquele amor Cupido não entendo Porque a sorte me odeia E me deu de herança A fortuna do desamor Te falharam as flechas E de tantas violetas Que por te enviei no meu jardim Não há mais flor Diga ao amor Que não bata em minha porta Que não estou em casa Que não volte amanhã Ao meu coração Já falhou em outras vezes Da ele a despedida Não quero em minha vida Não quero marcar em meu calendário Visitas e horários Se se trata de amor Se se trata de amor Não me interessa ouvir mais canções Não quero ver flores Se se trata de amor Diga ao amor Que não bata em minha porta Que não estou em casa Que não volte amanhã Com o meu coração Já falhou em outras vezes Da ele a despedida Não quero em minha vida Eu não sei viver Sem aquele amor Eu não sei viver Sem aquele amor Eu não sei viver Sem aquele amor Eu não sei viver Liga o rádio bem baixinho Pra ouvir nossa canção É ouvir nossa canção Coração fica quietinho Enganando a solidão Onde está você agora? Sinto falta de você Olha, eu faço qualquer coisa Qualquer coisa Com você Eu amo você Se é a minha roupa Eu trope contra o outro Eu não vou te perder Se é a minha rua Eu mudo para a sua Perco de você Se são os meus amigos Fico só contigo Eu não quero ninguém Mas volta e me abraça A vida é tão sem graça Se você não vem Não vem Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Onde está você agora? Sinto falta de você Olha, eu faço qualquer coisa Qualquer coisa por você Se é a minha roupa, eu troco e compro outro Eu não vou te perder Se é a minha rua, eu mudo para a sua Perto de você Se são os meus amigos, fico só contigo Eu não quero ninguém O homem me abraça, a vida é tão sem graça Se você não vem, não vem Eu amo você Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo você Eu amo, eu amo Eu amo você Eu amo, eu amo Eu amo Eu amo, eu amo X10, X10, X10 Esse hit vai pulsar e bater o coração Esse hit é sucesso do verão Deixa o corpo viajar, joga os braços para o ar Nessa onda balançar Vem pra cá Dança Se você quer aprender, é tão fácil de explicar Só depende de você liberar A energia do amor que vem do seu coração É a pura emoção Vem pra cá Dança Dança Com o X10 é bom Dança Com o X10 é gosto De alegria de ver um mundo dançando De começar o dia sorrindo e brincando A energia que contagia Vem pra cá Dança Com o X10 é bom Dança Com o X10 é Com o X10 é X10, X10, X10 Esse hit vai pulsar e bater o coração É sucesso, é o hit do verão Deixa o corpo viajar, joga os braços para o ar Dessa onda balançar Vem pra cá Dança Com o X10 é bom Dança Com o X10 é Se você quer aprender, é tão fácil de ensinar Só depende de você liberar A energia do amor que vem do seu coração É a pura emoção Vem pra cá Dança Dança Com o X10 é bom Dança Dança Com o X10 é bom Dança Gosto De alegria de ver o mundo dançando De começar o dia sorrindo e brincando A energia que contagia Vem pra cá, dança Com o X10 é bom Dança Vem pra cá, dança Com o X10 é bom Dança Com o X10 é Vem pra cá A mão pra cima Cintura solta Da meia volta Dança com o duro Não se canse agora Que o sol começou Move a cabeça Dança com o duro Que pode incomodar essa morena Ela tem a cor do verão Quando ela dança Desperta desejos Pura sedução É a sensação do momento Seu corpo molhado e suado É fogo que queima por dentro e lento Pura sedução A mão pra cima A mão pra cima Cintura solta Da meia volta Dança com o duro Não se canse agora Que o sol começou Move a cabeça Dança com o duro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vem pra quebrar Dança com o duro Vamos dançar com o duro Oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar com o duro A mão pra cima Cintura solta Da meia volta Dança com o duro Não se canse agora Que o sol começou Move a cabeça Dança com o duro Passa que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro Passa que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vem pra quebrar Vamos dançar com o duro Vamos dançar com o duro Oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar com o duro Vem pra cima Cintura solta Da meia volta Dança com o duro Não se canse agora Que o sol começou Move a cabeça Dança com o duro Ele não se canse agora Vem balançar com o duro Ela não se canse agora Ela não se canse agora Ele não se canse agora Auxa VemARE eeeee Ele não se canse agora Gaia Tu Alô? Oi, sou eu Por favor, não desliga Eu preciso te falar Tudo não passou de um mal entendido Você sabe que eu te amo Te amo Choro por ti, mas não te quero mais Depois de tudo, nós somos iguais Chama por mim, não irei mais Não quero sofrer, não vou olhar pra trás Choro por ti, mas não te quero mais Depois de tudo, nós somos iguais Chama por mim, não irei mais Não quero sofrer, não vou olhar pra trás Eu tento entender o mal que eu te fiz Vejo em seus olhos até parece feliz Onde foi parar todo aquele amor? Por que você partiu? Por que ele me deixou? Eu bem que tentei viver longe de você Tô pedindo adeus, forças pra viver Mas eu não consigo me encontrar Pois no meu coração é o seu lugar Choro por ti, mas não te quero mais Depois de tudo, nós somos iguais Chama por mim, não irei mais Não quero sofrer, não vou olhar pra trás Choro por ti, mas não te quero mais Depois de tudo, nós somos iguais Chama por mim, não irei mais Não quero sofrer, não vou olhar pra trás Contimos brincadeiras, era tudo muito sério Não nos conhecíamos, tudo era um mistério Mas o amor é assim, já não quero amar mais Hoje somos diferentes, hoje em dia tão iguais Não fique de vida contigo, nunca lhe devo nada Tratei-te como amiga, mulher e namorada Agora não és nada, pertences o que tinha Pode ter saudades, guarde fotos minhas Cansei dos teus jogos, da maneira de falar Cansei de sofrer, como quem não quer gritar Tenho vontade de fugir, de partir De tanto te amar, estou fora dos teus jogos Por favor, deixe-me ir Não vou mais chorar, eu quero sorrir Eu não quero ficar contigo Choro por ti, mas não quero mais Depois de tudo, não somos iguais Chama por mim, não irei mais Eu não quero ficar contigo, eu não quero Alô? 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 X10 Que estranho, porque vivo em meu pensamento Não vivo, a cada segundo que penso Te amo, é que já não tenho remédio Te chamo, te estranho, te quero e te amo Guardo no meu peito tanta solidão Desde que se foi, não me resta mais Que uma foto simples em um pensamento Por ti, por ti, por ti Fui deixando tudo sem olhar pra trás Apostei a vida e me deixei ganhar Te estranho, te estranho, porque vivo em meu pensamento Não vivo, a cada segundo que penso Te amo, é que já não tenho remédio Te chamo, te estranho, te quero e te amo Eu bem que tentei te esquecer Pedindo força a Deus pra não te ver Te olhar, machucar o coração Sempre que saíamos pra jantar Vendo as estrelas em frente ao mar Onde está, onde está, onde está Aquele amor Onde está, onde está Onde está, coração O que mais machuca é tanta confusão Em cada batida do meu coração Como tirar você do meu pensamento Por ti, por ti, por ti Fui deixando tudo sem olhar pra trás Apostei a vida e me deixei ganhar Te estranho, porque vivo em meu pensamento Não vivo, a cada minuto eu tento Te amo, é que já não tenho remédio Te chamo, te estranho, te quero e te amo Eu bem que tentei te esquecer Pedindo força a Deus pra não te ver Te olhar, machucar o coração Sempre que saíamos pra jantar Vendo as estrelas em frente ao mar Onde está, onde está, onde está Onde está, onde está aquele amor Onde está, onde está o coração Onde está, onde está Onde está, onde está Eu quero apenas te pedir Só mais um beijo Um beijo para eu sentir Que gostas de mim Mas quero também te pedir Mas de outro jeito Não me deixes mais ficar Longe de ti Quero te amar Quero sentir o teu carinho Dentro de mim Deixa-me olhar E te tocar Vem ter comigo Vem meu amor Dá um beijo Mostra do teu coração Com desejo Com carinho e paixão Só um beijo Com fernura e paixão Só mais uma vez Deixa eu te amar Quando vejo a sua boca Sinto meu corpo balançar Quando os nossos lábios se tocam Sinto o desejo de te amar Ah, 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 ah Quando os nossos lábios se tocam Sinto o desejo de te amar Dá um beijo Com desejo Só um beijo Quando os nossos lábios se tocam Só mais uma vez Eu vou te amar E meu corpo, seu beijo, seu toque Me deixam do louco Queria essa noite só amar você Não posso mais sorrir Se não estás aqui Não posso me entregar Não quero mais chorar Queria essa noite só amar você Recordo quando em seus braços sentia morrer de amor Jorei por esse amor, eu morreria Por sentir que esse amor era para sempre Joy Era tudo tão perfeito na tarde de 6 de abril Recordo do seu rosto apaixonado E do jeito louco de fazer amor Sexe Ela me amou E eu amei também Quem é que estou? Morrendo de amor Seu cheiro Seu cheiro Desejo Suas mãos Em meu corpo Seu beijo Seu toque Me deixando louco Queria esta noite só amar você Não posso mais sorrir Não posso mais sorrir Se não estás aqui Não posso me entregar Não quero mais chorar Queria esta noite só amar você Ela me amou E eu amei também Diga que estou Morrendo de amor Ela me amou E eu amei também Diga que estou Morrendo de amor Onde quer que esteja Eu sempre vou te amar Onde quer que esteja Cupido não entendo, vou falar de exemplo Te unir corações, especialista em amor Te falharam as flechas e de tantas violetas Que por te enviei no meu jardim não há mais flor Diga ao amor que não bata em minha porta Que não estou em casa e não volte amanhã O meu coração já falhou em outras vezes Da ele a despedida, não quero em minha vida Eu não sei viver sem aquele amor Eu não sei viver sem aquele amor Cupido não entendo, porque a sorte me odeia E me deu de herança a fortuna do desamor Te falharam as flechas e de tantas violetas Que por te enviei no meu jardim não há mais flor Diga ao amor que não bata em minha porta Que não estou em casa e não volte amanhã O meu coração já falhou em outras vezes Da ele a despedida, não quero em minha vida Não quero marcar em meu calendário Visitas e horários se se trata de amor Não me interessa ouvir mais canções Não me interessa ouvir mais canções Não quero ver flores Se se trata de amor Diga ao amor que não bata em minha porta Que não estou em casa e não volte amanhã Com o meu coração já falhou em outras vezes Da ele a despedida, não quero em minha vida Eu não sei viver sem aquele amor 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 Liga o rádio bem baixinho Pra ouvir nossa canção Pra ouvir nossa canção Coração fica quietinho Enganando a solidão Onde está você agora? Sinto falta de você Olha, eu faço qualquer coisa Qualquer coisa Por você Eu amo você Se é a minha roupa Eu troco e compro outra Eu não vou te perder Se é a minha rua Eu mudo para a sua Perdoe você Se são os meus amigos Fico só contigo Eu não quero ninguém Mas volte e me abraça A vida é tão sem graça Se você não vem Não vem Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Onde está você agora? Eu amo você Sinto falta de você Eu amo você Olha, eu faço X10, 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 X10 A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora, se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora, se aquece em meu calor Chora, eu quero você Chora, eu quero você Sei que você me ama, falta só decidir Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sem falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece Chora, se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sem falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, por que não esquece E se aquece em meu calor Não chora, fica comigo Me ama e deixa eu te amar X10, X10, X10 No seu coração O tempo passa e passa e eu estou aqui Te quero em meus braços, não posso entender Estou sem saída, preciso te ver É você que eu quero, não posso te perder Eu choro e choro onde você está Os meus lábios te desejam, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim X10 Menina, como estou sofrendo Me queimou por dentro Sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É ser o meu coração X10, X10, X10 Nos bares, nas ruas, te procuro por aí Com suas amigas, parece tão feliz Me mata a consciência saber que te traí Oh baby, eu te amo, não sei fingir Eu choro e choro onde você está Eu choro e choro onde você está Nos meus lábios te desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Ai amor Como eu te quero Quero te ouvir Dizer te amo Menina, como estou sofrendo Me queimou por dentro Sem o seu amor Menina, como estou sofrendo Me queimou por dentro Sem o meu coração X10, X10, X10 Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Uma 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Fotos e lembranças Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Imaginando se você pensou em mim Uma 15 da manhã Uma 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Uma 15 da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim X10 Se eu pudesse baixar uma estrela Não pensaria duas vezes em fazer Porque te quero Porque te amo E se tivesse um naufrágio De um sentimento Eu seria um veleiro Uma ilha Dos seus desejos Dos seus desejos Queimou por dentro Entendo que não posso Tá no meu pensamento Quando falo de amor Às vezes desespero Quando falo de amor É você que eu quero Quando falo de amor Sinto para o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Se a lua seria seu prêmio Se a lua seria seu prêmio Eu juraria fazer qualquer coisa Pra ser seu dono Pra ser seu dono Pra ser seu dono Queimo por dentro Queimo por dentro Entendo que não posso Tá no meu pensamento Quando falo de amor Quando falo de amor É você que eu quero É você que eu quero Quando falo de amor Sinto para o tempo Desejo o seu corpo Seus beijos Quando falo de amor Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh She's dancing O amor Chegou Se me avisa Se for sonho Eu não quero Acordar Quero amar Quero amar Você Só pra mim É tão bom Te tocar Te sentir Só quero ter você Pra mim Você Só pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você Pra mim Você Só pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim É demais Sentir o teu calor Queimando sobre o lençol Dois amantes E o fogo Da paixão Uh, uh, uh Quero mais Ai, eu quero mais É você É você Todo dia Eu te amo Eu te quero Vida minha Só quero ter você Você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você toda Pra mim Pra mim Você Você Te quero Te quero Realmente Realmente pra mim Eu Pensar Pois Estou te amando Estou te amando Estou te amando E vem pra mim Se declarar Vem dizer Que sem mim Não vive Que o teu amor É só pra mim E o meu é teu Baby Nunca duvide Eu sei Eu sei Eu sei que outros Vão querer Nos destruir Por isso Quero ter você Junto a mim Vem assumir De uma vez Esse amor Meu anjo Vem trazer pra mim Teu calor Teus olhos Nos meus Momentos Certo Pra se apaixonar Se apaixonar Depois que eu te vi É só em você Que eu quero pensar Pois tá difícil Te esquecer Juro que sem você Não dá pra ser Feliz ao menos Ouvir tua voz Liga pra mim Eu preciso Ouvi você dizer Que ainda me quer E que eu vivo Nos teus sonhos Em todos Suos momentos E não vai ter nenhum engano E nem sofrimento Estou te amando Vem pra mim Se declarar Vem dizer Que sem mim Não vive Que o seu amor É só pra mim E o meu É teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros Vão querer Nos destruir Por isso Quero ter você Junto a mim Vem assumir De uma vez Esse amor Meu anjo Vem trazer pra mim Seu calor E assim que você Resolve se entregar Pra mim Juro Juro serei Juro serei o homem Mais feliz Pra sempre Pra sempre Infeliz Pra sempre X10 Estou te amando E vem pra mim Se declarar Vem dizer Que sem mim Que sem mim Não vive Que o teu amor É só pra mim E o meu É teu Baby Nunca duvide Eu sei que outros Vão querer Nos destruir Nos destruir Por isso Quero ter você Junto a mim Vem assumir De uma vez Esse amor Meu anjo Vem trazer pra mim Meu calor Banda X10 Banda X10 X10 Sei que não Sei que não Estás preparada Para estar Apaixonada Por um novo amor E por isso Eu te dou O melhor E sinto Que eu Mereço Esse amor E por isso Eu te dou O melhor E sinto Que eu Mereço Esse amor Você Meu anjo Meu sol Sei que morro Se não estás No meu coração Você é meu anjo Meu sol Sei que morro Se não estás No meu coração Tudo o que quiser Você vai ter de mim Eu prometo estar contigo E te fazer feliz Sei que esse amor Foi Deus que me enviou Você sabe que entre nós Não está só no sexo Estou contigo, baby É por amor É por amor É por amor Você é meu anjo Você é meu anjo Meu sol Estás no meu coração Estás no meu coração Estás no meu coração Tudo que quiser você vai ter de mim, eu prometo estar contigo e te fazer feliz Sei que esse amor foi Deus que me enviou Você sabe que entre nós não está só no sexo, se estou contigo baby É por amor, é por amor, é por amor Você é meu anjo, meu sol, sei que morro se não estás no meu coração Você é meu anjo, meu sol, sei que morro se não estás no meu coração Quero abraçar-te, quero beijar-te, quero amar-te Você é meu anjo, meu sol, sei que morro se não estás no meu coração Você é meu anjo, meu sol, sei que morro se não estás no meu coração No meu coração No meu coração No meu coração Ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor X10 Recordo quando em seus braços sentia morrer de amor Jurei por esse amor eu morreria Por sentir que esse amor era para sempre Joy Era tudo tão perfeito na tarde de 6 de abril Recordo do seu rosto apaixonado Recordo do seu rosto apaixonado E do jeito louco de fazer amor Sexy Ela me amou e eu amei também Diga que estou morrendo de amor Seu cheiro Seu cheiro, desejo, suas mãos E do qualquer coisa Qualquer coisa Por você Se é a minha roupa Eu troco e compro outro Eu não vou te perder Se é a minha roupa Eu mudo para a sua Perto de você Se são os meus amigos Fico só contigo Eu não quero ninguém O homem me abraça A vida é tão sem graça Se você não vem Não vem Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo, eu amo, eu amo você Esse hit vai pulsar e bater o coração Esse hit é sucesso do verão Deixa o corpo viajar, joga os braços para o ar Essa onda é balançar, vem pra cá Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é Se você quer aprender, é tão fácil de explicar Só depende de você liberar A energia do amor que vem do seu coração É a pura emoção Vem pra cá Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é gosto De alegria de ver o mundo dançando De começar o dia sorrindo e brincando A energia que contagia Vem pra cá Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é X10 é X10, 10, 10 Esse hit vai pulsar e bater o coração É sucesso, é o hit do verão Deixa o corpo viajar, joga os braços para o ar Deixa a onda balançar, vem pra cá Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é Se você quer aprender, é tão fácil de ensinar Só depende de você liberar A energia do amor que vem do seu coração É a pura emoção Vem pra cá Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é bom Vem pra cá Dança, com o X10 é bom Dança, com o X10 é bom Dança com o X10 é Dança com o X10 é Vem pra cá X10, X10, X10 Blá, 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 blá A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta Dança com o duro, não se canse agora Que ação começou, move a cabeça Dança com o duro, quem pode tomar essa morena? Ela tem a cor do verão, quando ela dança desperta desejos Pura sedução, é a sensação do momento Seu corpo molhado e suado, é fogo que queima por dentro e lento Pura sedução, a mão pra cima Cintura solta, dá meia volta Dança com o duro, não se canse agora Que ação começou, move a cabeça Dança com o duro Balança que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver-me chegar com dor Balança que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vem pra quebrar o duro Vamos dançar o duro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar o duro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Dança com o duro Não se canse agora Que ação começou Move a cabeça Dança com o duro Passa que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver-me chegar com dor Passa que é uma loucura Morena, venha ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vem pra quebrar o duro Vamos dançar o duro Oi, 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 oi Seja morena ou loira Vem balançar o duro Vem balançar o duro A mão pra cima Cintura solta Dá meia volta Vem balançar o duro Não se canse agora Vem balançar o duro Vem balançar o duro Move a cabeça Vem balançar o duro Vem balançar o duro Vem balançar o duro Vem balançar o duro Deixa eu simular Vem balançar o duro Vem balançar o duro Apenas na mão Apenas não tenborg Ela tá nokami Vem balançar o duro Quando os democratistas Alô? Oi, sou eu Por favor, não desliga Eu preciso te falar Tudo não passou de um mal entendido Você sabe que eu te amo Te amo Choro por ti, mas não te quero mais Depois de tudo, não somos iguais Chama por mim, não irei mais Não quero sofrer, não vou olhar pra trás Choro por ti, mas não te quero mais Depois de tudo, não somos iguais